Seguindo aqui com o nosso Balão Geral, foi preso o suspeito de matar um vereador no mês passado. Ele chegou a se apresentar na delegacia dias após o crime, mas foi ouvido e liberado. Vamos ver essa reportagem atualizando pra gente a investigação de mais um crime bárbaro aqui no Paraná. Vamos ver. Josemar Cordeiro foi encontrado pelos investigadores da Polícia Civil na casa de familiares, na cidade de Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba. Contra ele, a justiça já havia expedido o mandado de prisão pelo crime de homicídio. Para a polícia, Josemar é o principal suspeito do assassinato de Domingos Oliveira Ramos, vereador da cidade de Mato Rico. O crime aconteceu na noite do dia 30 de dezembro do ano passado. Em frente a um bar, vítima e acusado teriam tido um desentendimento quando Josemar, com uma faca, teria então desferido vários golpes contra o vereador. Domingos chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a polícia, Josemar chegou a se apresentar na delegacia dias após o crime, onde foi ouvido e em seguida liberado. Com a investigação em andamento, os investigadores descobriram que ele havia deixado a cidade. Aí a suspeita aumentou. A polícia pediu e a justiça expediu o mandado de prisão. Josemar Cordeiro é servidor público de Mato Rico. Ele permanece detido. A investigação vai continuar. A polícia quer descobrir qual foi a motivação do crime. Até agora, são duas linhas de investigação, por motivo passional ou motivo político. A polícia agora quer saber qual é a motivação. Pé na porta, a operação da polícia para poder prender o suspeito por esse crime. Mais um crime bárbaro registrado aqui no Paraná.